E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O cara do Tsunade é movimento tirado Tinha na norma, não? O cara do Tsunade é um drama, não? Vai perder aqui a criação, o homem do Tsunade O pessoal da sua loucura A gente sabe o que eu falei, é rua A gente sabe o que eu falei, é rua A gente sabe que o cara só pega O cara só pega fome, a cara só pega O que eu sou? O Que eu sou? Eu sou meu? 3, 2, 1, Zila! Mano, essa de marido e nem uma certa Chamou de japonês, a saquisa é de defesa Tem maldade de ser um cara neta Hoje já falei bem, o olho de estado Mas o fã da cabeça é o que? Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Após eramos junto sempre Só que a joia não vai matar a sua fome A joia pra mim é que na mente me propõe Vai ter um sonho inteligente Tá procurando joia Olha ela aí, vai me dar a foto, vai, homem! A joia! 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 É um bunada que a raída é de pizom Ele estic tacando na minha frente e vai ligar o sono É só isso pra você, vai sair do sono Infelizmente, fez tudo que remusa é o ono ''Vou vigente, você ainda não é, porta! Só de um pistainís Carrega ona da sua porta Repito, carrega ona da sua porta Quando também sou pizomno e eu já sou pizomno mal pra porrada'' Vota! Ele é um pizomno rodador Será que roda, manda esta porta em porta É o Vizono, só que vai virar uma rata Vizono pelo chefe, eu digo que tem barata Vai ser uma fônica, que eu sou uma rata Só que não é fô, uma fônica Vem daqui, vim, vim, mata-ra de tio Resposta, foi me enxaga O seu ataque ser giro O ataque ser giro, que você tá suenexendo Não tá encaixando o Dima O que tá acontecendo, é claro que ele é moleque Eu sou uma fônica, porque eu tenho um time Tá correndo aqui Pra não gostar moleque Filiz, a matéria, pra tudo que você tem Sou pérsido de matemática Rosa de português Pra achar o seu zanato? Acho que não Jogar só com o Valdas e jogar com emoção Hoje eu vou entrar no seu cerebelo Se você quer ver o seu zanato Mas se eu não quero todo o seu zanato O que achou que ia ganhar? Pois é GG O disco que sua mente ouve tá em 36 ANC A ANC É O cargo de три Valdas O A Aí é só, também é núcleo que é só fones sem o gado e se não solta Não, 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 não e tem três, dois, um Agora, agora, agora os graus tiverem uma pena impidível, o cara é balançado de uma 피oncola, o ex-raínio Então eu por Deus, os lutas que fazem, o risco de perigo, o field, o ex-raínio Deixa eu ver esse time agora, que triste que é isso Esse cara é bacana, achar que vai ser que minha energia emana de quem se chama? Fala em crowd, isso foi sério! Crowd, se acabe em mim, levando um passo e nos filmes sempre! Vamos! 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 Demorou, menino, demorou. E você fez? 2, 1, 2, 3! Aí, meu mano, sem maldade, vamos dançar no microfone. Sem maldade, não é ótimo, vamos no telefone. Só no trânsito, não é ótimo, vamos no telefone. O local de São Paulo, faz o seu caráter, a gente vai ver a sua moça. Para! E eu não vou falar mais nunca, só resistir. Não, não, eu vou falar, eu sou o polício. Polício, se que agora... As melhores batalhas aqui no canal é o nosso logadeiro, rapaziada. Se inscreva no canal, time sim, é nóis. Fala! 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 O que é que é o fato de passar, minha noção vai casar, o que é o fato de passar? É claridade, o show não está calado, a minha claridade é o que eu tô falando, igual se o que eu tô falando, 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 eu vou me derrubando o que eu estou falando e o que eu tô falando e o que eu tô falando. Você vai de pra mim, você vai de pro Brasil, eu vou levantar o carro e não rola de mais mil, eu vou me dar um trabalho e não rola do meu filho. Pá-áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá 1, 2, 1, 2 O que é a gente quer que não tá vendo o melhor de São Paulo no instrumental Me tem que ver porque você não chega na função Você é melhor função porque tá pra eliminar só Da vida bem tá de tudo que eu faço um trigo Tá de história Ele já é o que tá muito mal aí na sala O grande municipal tem a vida do lado e foi roubado Por isso que tem os meus apoiados na rua E você também pelo direito da função A gente espera de não dar Por isso que o rapazer não pode edificar O melhor de NB O meio é de atacar a gente A gente vai ter que tomar um bola A gente vai tocar Eu não sei O momento é que ele tivesse aqui notado Diz o trabalho queemploy o trabalho queveu Deia não pegar o Pedro E não pegar!" Parece que o Pedro tem o estado um E o scale pareceu E ai 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 ai� Eu não GUCO Se não tem idade Não, não É o melhor ativizado Esse é o homem, é esse MC Parabéns, meu Deus, foi meu melhor estado A não me confundir, o homem não está aqui Um jogador, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador Só uns jogadores, um jogador, um jogador, um jogador, um jogador Mas quando o gol foi jogador O jogador, o jogador, a gente está PAVE A pontuação de duas seguidas no joiná-lo Você se увидou O que é que vai ser? O que é que vai ser? Não vai ser? Não vai ser? Não vai ser mas uma porrada. Esse cara é bom. Só que temos duas, três, dois, três, dois, três. É empurrada em duas. Bola! 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 E aí? Bola! 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 Aplausos GO! 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 200 !!! Seu신 válido, seu morrido! Seu válido aqui, se calar com meus filhos. Agora é esse rio! Averna e o Villosa. Vota vapa aqui! Vota vó! Vota vó! Vota vó! Vota Vota! Boa, boa, boa. Mas desce que jogam o wie subscripto. Um, dois, quatro, três, 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 dois, quatro. Boa! Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. 1, 2, 3, 2, 1, RIMA! 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 1. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo karim. Se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. rapaziada, obrigado de coração mesmo pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos, deixa nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta, os melhores temas aqui no canal em nosso logo HD rapaziada, e também na comunidade do canal, sempre deixar o link de um vídeo novo que irei soltar aqui no canal